Salve, Pacholada, vocês que estão assistindo aí o Cortes do Papo, que quem tá falando é o passarinho. E seguinte, nosso trabalho é informar, é trazer entretenimento pra vocês, mas também, rapaziada, é pedir like. Então, eu quero chegar aqui no Cortes do Papo e pedir muito like pra vocês. E além disso, cara, te inscreve no canal da Rádio Pachola, ativa o sininho pra também tu ficar ligado em todas as notificações. E tamo junto, valeu! Isso aqui é sobre o Douglas? É sobre o Douglas. Ah, ufa! A gente tá reunindo o maior número de informações pra passar pra vocês e estão começando a surgir, nos últimos minutos surgiram mais algumas. Então, a gente vai reunir bastante aqui pra trazer pra vocês daqui a pouquinho, cara. Fiquem aí que a gente vai falar sobre o Douglas Costa. Tem uma outra situação, cara, que eu tô olhando aqui o Twitter do Rafael Pfeiffer, que ele falou sobre Jean Pierre. Que o Grêmio teria recusado a proposta do Vancouver Whitecaps por Jean Pierre. Segundo dirigentes, proposta foi insuficiente. A não ser que haja uma grande mudança, o negócio não deve evoluir. Eu até depois vou tentar entrar em contato com os empresários aí do Jean Pierre, que a gente conversou, né? Na última sexta-feira. Mas essa é a informação de momento do Rafael Pfeiffer, que o Grêmio teria recusado aí a oferta pelo Jean Pierre. Radinha, tua avaliação sobre isso? Pois é, né? Eu acho que com esse novo oxigênio, né? Que o elenco do Grêmio tem, que o Thiago Nunes tá pegando, né? Até eu acho que ele vê muito o Jean Pierre como um pilar dessa reformulação do Grêmio. A gente sabe que o Thiago Nunes teve o Rafael Veiga no Atlético Paranaense. Aí ele foi pro Corinthians e teve o Luan como essa figura. O Luan como esse jogador central do meio campo. Esse catalisador das jogadas, o centralizador das jogadas. Mas o Luan não foi muito bem, mas ele pediu na época a contratação do Luan. Então eu acho que ele gosta muito dessa figura do Camisa 10, do cara que centraliza a jogada, do cadenciador, do carteador, como gosta de falar muito o Eduardo Andriotti. Então eu acho que o Jean Pierre tem um novo início. Se o Grêmio acabou o ciclo do Renato e o Grêmio tem um novo início com o treinador Thiago Nunes, eu acho que o Jean Pierre também tem um novo início. Eu sou um cara que tô desconfiado com o Jean Pierre. Eu acreditava muito no Jean Pierre na temporada passada e ele me decepcionou na hora H. Achei que ele mostrou pouco comprometimento, pouca vontade com a camisa do Grêmio. E isso aí prejudica demais a jornada dele dentro do clube, porque o torcedor vê, o torcedor vê, o campo grita, né? O campo não fala, o campo grita. E o torcedor viu em algumas performances do Jean Pierre um descomprometimento, uma falta de vontade, caminhando em campo. Isso aí machucou e trouxe desconfiança pro torcedor. Contudo, Jean Pierre tem um teto altíssimo, né? Tem muita técnica, tem muita qualidade. É um jogador interessantíssimo. É um jogador que se tiver focado, se tiver querendo, é um cara que pode agregar muito nesse Grêmio. Então espero que o recomeço não seja só um recomeço técnico, né? Do comando técnico. E sim um recomeço geral. Que passe pro jogador também e o Jean Pierre comece, né? De grau a degrau, recuperar aquele bom futebol que a gente já viu. É, eu acabei de mandar aqui uma mensagem pro Douglas. O Douglas que é empresário do Jean Pierre também. Mas essa informação então é do nosso querido Rafael Pfeiffer. Um abraço pro Pfeiffer lá da Rádio Guaíba. Baita repórter de Grêmio. Pois é, Fabi. Tu tem alguma coisa nesse sentido ou tá sobre o Douglas Costa? Olha o homem. O homem deve tá falando no Grêmio. O Douglas Costa tá mexendo com o psicológico E toda a torcida gremiça nesse exato momento, né? Passarinho. Mas em relação ao Jean Pierre, o que eu sabia é que se a proposta agradasse o atleta Jean Pierre e o clube, aí seria concretizado e ele sairia do Grêmio neste momento. Mas ao que tudo indica, não agradou nem um pouco o Grêmio, né? Que achou a proposta do clube canadense bem abaixo do que é o esperado pelo atleta Jean Pierre. E portanto o negócio não tá feito. Em relação ao Jean Pierre e o clube que procurou, né? Obteu o Jean Pierre, se sabe que a proposta é tentadora para o atleta, mas para o clube não. Então, possivelmente, se não aumentarem a oferta, não vai ter negócio. É. Vamos aguardar, cara. Eu mandei essa mensagem aí pro Douglas. E ver se ele vai me responder aqui, só pra confirmar também, né, meu? Essa informação aí do nosso amigo Rafael Pfeiffer. Mas até em relação ao que o Radinha falou, né, que ele acabou magoando o sentimento do premista, porque quando ele era pra aparecer dentro de campo, ele não apareceu. E até eu lembro de uma fala do próprio Edu Andriotti, hoje de manhã no Redação, que ele tá sendo polêmica, notícia fora de campo, e dentro de campo a gente não vê isso, né? Tá na hora de inverter os papéis. Ele deixar de ser tão presente fora de campo e dentro de campo mostrar uma coisa, porque dois jogos contra times fracos, com todo respeito ao adversário, né? Porque ultimamente a gente tá tomando sufoco de clubes que teoricamente são menores que a gente. Ele tem que parar de ser esse reforço, essa notícia fora de campo e começar a trabalhar dentro de campo. Não adianta agregar em dois, três jogos e depois sumir, até porque pro clube não vai ser benéfico, a gente vai ter que ir atrás de um camisa 10 se ele quiser jogar só quando convém pra ele. Muito bem, o empresário do Giamme respondeu aqui, cara, 8h25. Vou fazer o seguinte, eu vou tocar a próxima pauta e vou ouvir aqui, enquanto a gente toca essa próxima pauta, eu vou ouvir o que o Douglas falou aqui, e aí já volto pra falar sobre essa situação de novo. Quer que eu dê um falo em mais um pouquinho do GPR? Vai, vai então que eu vou ouvir aqui o áudio. E até, muito interessante o que a Fábio falou, até concordo com a Fábio, e convenhamos, né, Fábio, falando nesse caso de GPR, como é ruim, né, quando o jogador é mais falado, né, pelas questões fora de campo, né, pelas questões familiares propriamente, pelas questões da vida pessoal do que propriamente pela bola, né. Tem que até colocar um adendo, né, não é nem questão do GPR, é do pai dele, mas tudo que o pai dele fala com certeza reflete na imagem do filho, isso é inevitável, até porque um tempo atrás o empresário dele era o próprio pai, e isso mudou não faz muito tempo, mas pode continuar, Rádio. Não, exatamente, isso interfere demais até na caminhada do menino. A pessoa que tá ali, o pai, o staff, o cara que cuida da carreira do GPR, tem que pensar também no GPR e na carreira do GPR, porque o Grêmio perde uma final de Copa do Brasil, o torcedor do Grêmio tava completamente chateado, irritado, até a gente aqui internamente, a gente tava furioso, né, e sai o vídeo do pai do GPR falando do Renato. Tudo bem que existia muita crítica ao Renato na época, né, mas naquele discurso o pessoal falou, pô, mas por que o pai do GPR tá falando isso? Por quê? Vai prejudicar o menino, menino que é talentoso e tudo mais. E agora novamente, por causa da entrevista do pai dele, né, o torcedor tá questionando, o torcedor tá criticando, então é muito ruim quando essa questão, né, fora de campo interfere também na avaliação da gente a partir do jogador, né, a gente fala o torcedor, né, mas quando a avaliação, né, do torcedor acaba batendo essas questões mais fora de campo. Pô, ajuda o menino, centraliza o menino, deixa o menino crescer e evoluir o seu futebol, porque talento e teto tem, né. Por isso que eu torço, né, Fábio, que esse recomeço, até o Thiago Nunes conhece bem o GPR, já treinou ele na base do Grêmio, que não seja só um recomeço do Grêmio como estrutura de um time, né, mas também que seja um recomeço para algumas peças. O GPR, depois de grande desconfiança, né, depois de decepcionar muito o torcedor gremista, o GPR, né, o GPR também pode ter um novo começo e ele também pode começar a subir degrau a degrau, novas oportunidades com a camisa do Grêmio e reconquistar essa confiança do torcedor, né. Muito bem, cara, não era o áudio aqui do Douglas, não era nada. Depois eu vou contar para vocês, é que, cara, não... Enfim, eu fico sem palavras, assim, o que falou o Douglas, porque... Vamos lá, vamos lá, eu respondi aqui para ele, e aí vamos ver como é que vai desenrolar essa conversa aí. 8 e 27, vamos para o próximo assunto, rapaziada? Bora. Tchau, 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 tchau.